O que vem nesse dia? Eu sinto o meu dia E vou cá para a rua Eu peço o meu dia E eu acho que eu não sei Mas não é um dia Eu não queria Mas não queria Eu não queria Eu não queria Eu não queria Eu não podia Eu não queria A cada replique Caçou O que vem é Eu nãoimentava Eu não comprei Eu não seria Tu mei distante Eu não varia Eu porque Vou cá Mar todos O que eu não amo Ninguém acredita-nos, tal é que eu fui com o meu coração. Quando o pé que me apanha, até acho que a senha me salta o mal. Oh, diz-me a carreira, desta vida para mais nada me dá, a pinta do pinto do século lá. Que triste falhar, e que temperar, e que morrer, cruzar meu olhar com o funcionário, e do treino daqui a fim. Se eu me perguntasse se tem nem que passe para o peito de alguém, vacilasse bem, a voz aleita, para o pinto do pinto. Ninguém acredita-nos, tal é que eu fui com o meu coração. Quando o pé que me apanha, até acho que a senha me salta o mal. Pois, da que eu venha, desta vida para mais nada me dá, a pinta do pinto do século lá. Essa é a voz mais nada. Tá? A voz mais nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL